Aflição, olhai por vós mesmos, segundo João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-se-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome à existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integrar o reajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada um medicamento capaz de operarmos a própria cura, ou o recurso suscetível de acrojarmos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias, é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Emano, por Chico Xavier, Seifa de Luz A Cidade da Gestalt A Cidade da Estola A Cidade da Estola A Cidade da Estola